ARRRR! Fala galera, dia neguidada, beleza? Sou o Quito de Mimosa, que é o Piratinha Barbarosa. Essa eu preciso ver, velho, na gravação. O Rosa falou que tá passando vergonha aí com o negócio no olho. É o meu tapa-olho, seu miserável. Eu não vou aguentar porque é que essa porra na cara nem fodendo, mano. Esse negócio de tapa-olho não é pra qualquer um, não. Não, não dá. Mas você tá ligado por que usava o tapa-olho? Sim, mano. Então me conta. Não, mas pode falar você, mas eu sei. Você acha que eu sou um cara sem cultura? Você acha que eu sou um cara sem cultura? Conta aí pra nós então, porra. Por que que usava o tapa-olho? Quer dizer, pode ser uma fanfic, né, velho? Qual que é a fanfic? Conta pra mim. Como o Pirata ficava de noite nos sete mares. Ele precisava... Porque a tua vista distoa quando tá de dia e de noite, né? Você vê melhor, né? Ou vê pior. Então você tampa o olho. É um olho pra você ver bem de dia e um olho pra você ver bem de noite. É uma coisa assim. E você acreditou, mano? É, a gente vai atrás de um cara que tá alguns níveis acima do que a gente. Mas tudo bem. Tudo bem porque tamo em dois. É. E aquele barco lá tá olhando torto pra mim, mano? E esse barco cruzando o nosso caminho? E esse barco aqui? Cê tá louco, Truca? Cê tá olhando de... De rabo de olho pra mim? E? Ele vai em mim. Não, vai não. Tchau. Agordado. Agordou? Pô, ainda falta um pouquinho? Ah, vou só matar ele mesmo. Pronto. Aí, saquei. Vários cocos. Pô, cê sabe que a gente podia ligar o PVP pra rodar o PVP? Eu preciso tá ligado o PVP, você precisa tá ligado e as pessoas que a gente quer bater precisa tá ligado. Porque se tiver, por exemplo, esse mano aí da nossa frente, se ele não tiver o PVP ligado, a gente ataca e ele não dá dano. Ah, entendi. Mas se tiver alguém, um homem de verdade, um pirata de verdade, a gente não pode perder a oportunidade. Então acho que é bom a gente já deixar o PVP ligado, hein, mano? Ah, então beleza. Como é que liga o PVP? Não sei. Ah, muito bom. Mano, mas eu tô pegando as manhas, assim, tipo, você usa um pouco o canhão lateral, um pouco o canhão dianteiro. Ah. Pei, 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 leo. Canhão dianteiro? Existe canhão dianteiro, velho? Tu não viu que cria-se uma linha quando você vai atirar de canhão? Ah. A linha quando você tá de frente, tem duas linhas. Ah, entendi. Ah, perfeito. Daí ali é o canhão da frente. Porra, você é muito mais pirata que eu, velho. Não tinha nem reparado nisso. Ah, com licença. Aqui tem anos de pirataria, saqueamento e embriagações e vômito no mar. Embriagações é muito importante, inclusive, pra gente, né, poder ser um pirata completo. Você trouxe as suas garrafas de rum, Ti? Ai, caralho. Agora você me deixa preocupado. Claro! Tenho seis garrafas de rum de luxo. Aí sim. Porque eu não tô afim de tomar pitu hoje, não. De novo, né? De novo. Olha, tem um monte de limonita aqui, hein, mano. Se quiser fazer uma caipirita. Ai, meu Deus. Se quiser temperar uma saladita. Que vossita, velho. Alalalala, já dá pra ver ele. Aonde? Tá lá na frente, com o negocinho vermelho. Vermelho? Que massinha. Ah, é. Os meus marujos começaram a cantar aqui. O meu também, os caras tão animadão. Pô, não é melhor você consertar o seu barco antes? Não, eu quero chegar a Half-Life lá, mano. Eu tô sentindo que pode dar merda, mas... Somando nossos níveis, ele é o mesmo nível que a gente, velho. E aí, vamos chegar arrepiando já? Será que ele vai atacar a gente ao mesmo tempo? Será que é bom posicionar antes? Posicionar tipo o quê? Você vai pela direita ou pela esquerda? Ah, então beleza. A gente fica rodando, velho. Olha, passou a esquerda. Tô chegando nele também, galera. Aham, tô vendo. Eu acho que aqui já dá, hein, mano. Aguenta, um tiro aí. Você acerta daqui, né? Ah, tava brincando. Tô em casa, olha aqui. Acertei. Acertei. Caguei, caguei um toletaço. Cara... Olha, você já alertou o maluco, né, velho? Ele riu, velho. Ele riu da minha cara. Nossa, não estamos arrancando nada, pelo jeito. Vai, agora o pau vai com mim. Meu Deus, fodeu pra caralho, fodeu pra caralho, fodeu. Ele bateu em mim. Nossa, quase me arrebenta inteirinho. Recuperei o HP do meu barco. Nossa, mano. Isso aqui vai levar uma centena de anos. Não, não. Atira nos pontos fracos dele que até arranca uma coisinha. É. Nossa, mas bem coisinha mesmo. Não deixa ele bater em você, mano. Só digo isso. Não, eu fui no corpo a corpo ali. Melhor não. Ah, ele tá virando pra mim. Não, corre! Ah, agora ele tá em mim aqui, pô. Que massa, velho! Mano... É, o negócio é ficar cercando ele e atacando em dois. Caralho, isso foi muito pica. Mano, a vida dele não desce. Não, desceu um pouquinho. Desceu? Desceu um pouquinho. A mesma coisa que se ele tivesse, sei lá, enroscado num coral. Puta, coral bem pequeno. Tem uns barcos de lixo aqui, mas acho que eu vou ignorar eles. Não, ignora, velho. Não, foca no principal aqui. Vamos resolver o grosso primeiro. Nossa, agora eu tirei a dos. Dia boa dele. Oh! Atirei mosquete os caralho, nem sabia que dava. Ah, eu tô tentando dar facada no mano, velho. Já apareceu pra você atirar mosquete, mano? Não. Eu acho que tem que tá muito colado com o cara, velho. Nossa! Não, não, tava longe até. Mano, ele tá me debulhando aqui. Caramba, mano. Sabe que ele tá recuperando vida? Nossa, eu tô quase morto. Mano, eu não tenho mais kits. Não tenho. Acabou, velho. Que merda! Acabou! Eu estou na lama! Ah não, tenho mais um só agora. Cara, arrebentei ele com os mosquete, tá? Ah, eu tô vendo. Ele tá quase morto. Ah pra caralho, tá bom? Ele vai manter ele! Nossa, que tirambaço que ele é bom, né? Cara, que que houve com esse maluco? Por que que ele tá tão rápido? Ih, fodeu aí. Olha, tem uma sujeção. Você tem mais kit de recuperar aí ou não? Acabou aqui pra mim. Acabou? Olha, não vai dar não, hein? Ah, eu vou arrebentar a mão pro meu navio, mas pelo menos vou tirar um dano dele. Ah, esses barquinhos merda, é reforço que ele chama, velho. Você vai morrer. É reforço? É. Ah, morri. Não, essa porra aqui não vai dar não, mano. Ah, vai dar, vai dar. Você tirou metade da vida dele? Não, ele não tá nem na metade ainda, velho. Não? Não. Será que a gente cometeu um erro horrível? Eu, provavelmente. Não, calma. Eu vou voltar pra ação. Ih, eles pediram ajuda, mais ajuda. Sério? Não, e o cara tá me perseguindo aqui ainda. Mano, não é possível que seja tão difícil se matar e explodar tudo. Morri! Morri pra caralho, morri pra caralho, morri pra caralho. Nossa, o cara, nossa, o cara que destruiu muito rápido. Mas você viu o tanto de dano rodaneiro de mosquete? Eu vou voltar. Não, agora ele tá com metade da vida. Agora a gente vai voltar. Ah, mas eu vou voltar. Meu, é bom que esse cara tenha alguma coisa muito valiosa nesse parque. Não, mas tem que ter, porra. Ele é de elite, irmão. Não, fala sério. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu não quero morrer. Contra o 4, contra o 4. Mano, gastei minha última recuperação de vida aqui. Eu não tenho nenhuma recuperação de vida faz tempo, tipo. Mano, sem munição, caralho. Ah, para. Sério? Eu tava com 250 bolas, velho. Então você vai ter que servir de bait enquanto eu bato nele. Ah, então beleza. Eu vou ficar aqui, tipo, um vermezinho distraindo ele. Tipo isso. Ok. Não deixa ele ir embora, não. Ele tá querendo ir embora. É, ele tá dando linha, né, velho? Tá, vamos atrás. Caralho, ele... Ah, não é possível que a gente gastou todos os nossos recursos e agora ele vai embora. Não, não, não. Não pode deixar ele ir embora, mas nem que seja para morrer a última vez para ele. Mano, ele vai embora pra caralho. Não vai embora. Não, não pode deixar, né. Passou já. Mano, ele... Olha a distância que ele tá pegando da gente. Ele tá... A gente não vai enxergar ele nunca mais. Não, né? Mas agora por que que ele fez isso? Ah, por quê? Porque ele viu que não ia dar para ele, porra. Ah, velho. O pior que apareceu, né, que ele ia azarpar em 9 minutos. Já passou 9 minutos? Porra... É, na verdade, passou, mano. Ah, então é isso. Nossa, que bosta, velho. Os dois voltam para a cidade natal com a cara de bunda, tá ligado? É, gente. Não me deu. Eu estou arrependido. Tá, mas a vida de pirata não é fácil. Tá bom, tentamos, mas ó... Tentamos abocanhar um peixe maior do que a nossa boca, né, mano? É assim que fala, né? Vamos dizer outra coisa ao invés de peixe. Mas tudo bem. Fica aí a lição, né? Não tente colocar na boca uma coisa que não cabe da sua boca. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Esse foi School and Bones. Nossa, a gente tá... Tá... Tá quase... Tá quase um pirata de verdade. Eu tô no momento... Andarilho. Estagiário de pirata. Eu tô um andarilho, tio. É isso. Quem curtiu não tem que dar aquele seu like. Compartilha nas redes sociais. Certo? É isso aí. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Ubisoft Brasil, inscreva-se. Um beijo. A gente se vê na próxima. Tchau. Um abraço. Até a próxima aí. Yar. Cê tá indo com o Tapolho? Não. Hahaha. Hahaha. Tchau. Tchau. Tchau.